Esta sexta-feira, 28 de julho, é o último dia da vistoria semestral obrigatória das vans utilizadas no transporte escolar. Equipes da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Divisão de Trânsito e Concessões da Secretaria de Segurança Pública verificam itens de segurança e as condições de operação das vans, bem como documentos dos veículos. Somente as vans aprovadas têm a prestação do serviço renovada. A segurança dos estudantes e o combate ao transporte escolar irregular em carros de passeio foram destacados pelos concessionários. Esse trabalho diferencia o nosso trabalho. Quando o pai nos liga pedindo nossas referências, nós temos como mostrar para eles o nosso diferencial, que é estar em dia com a prefeitura, com os impostos, com os nossos encargos que nós pagamos, que não são poucos. Enfim, essa é a importância que nós temos. Todos os itens de extintor, cinto de segurança, alvará. Então, tudo isso nós temos, diferentemente dos outros que estão fazendo e não tem isso aí. O setano em dia, tudo legalizado certinho, é muito importante. Até para proibir a pirataria, que a gente vê muito em carros de passeio, que a gente vê com o pessoal da Guarda Municipal que é difícil de fiscalizar. Então, assim, conscientizando até os próprios pais em relação a isso, para procurar o transporte legalizado, porque questão de segurança, questão de conforto, inclusive, para as crianças, os carros tudo em ordem, direitinho, porque a fiscalização é isso aí. Ela é justamente para verificar se o carro está em dia, se tem a segurança para as crianças, se o motorista é apto, se ele tem toda a documentação justamente para oferecer essa segurança, o cuidado, até a própria experiência que a gente tem em relação a isso, que é muito importante. A fiscalização dos 56 cadastrados pela Prefeitura é realizada na Praça Higino da Silveira, a da Feirinha do Alto, das 9 da manhã ao meio-dia. Legenda Adriana Zanotto